A gente vai conversar por videochamada com o doutor em ciência política e professor do IBMEC, o Christopher Mendonça. Professor, uma ótima tarde, muito obrigada por nos atender, tudo bem por aí? Tudo ótimo, obrigado pelo convite e estou aqui sempre disponível para a gente conversar. Muito obrigada, professor. Então vamos começar por essa questão do orçamento secreto, né? Nessa questão específica, como o senhor vê, como o senhor analisa a decisão da ministra Rosa Weber de liberar para julgamento as quatro ações que contestam a legitimidade do orçamento secreto? A gente vê alguns parlamentares que volta e meia criticam o que chamam de intromissão do judiciário no legislativo. O que você acha de tudo isso? Bom, não é tão frequente que o judiciário afete questões relacionadas ao orçamento. Quem faz orçamento é a relação entre o poder executivo e o poder legislativo, que é aquele que de fato determina quais serão as emendas apresentadas e alocadas de acordo com o orçamento geral da União. No entanto, tem razão dessa especificidade do orçamento chamado de relatoria, né? Orçamento de relator. Alguns parlamentares, esses contrários ao presidente Bolsonaro, foram ao STF para testar a constitucionalidade diante da Suprema Corte, né? Me parece que agora nesse período de transição, o presidente eleito Lula só conseguiria passar a PEC da transição, né? Também chamado de PEC do estouro, em razão da quebra quase que parcial do teto de gastos, ele só conseguiria se mantivesse o acordo de manter, né? De ficar com o orçamento secreto. Então, nesse sentido, é uma parte importante para o presidente Lula, porque ele tira de si a responsabilidade pela suspensão do orçamento secreto e cumpre com as promessas que ele já havia feito na campanha, ele e sua equipe foram muito críticos dessa dispensação de orçamento entre os parlamentares ao longo do governo Bolsonaro. Professor, agora o Supremo derrubando a prática do orçamento secreto facilita a vida no futuro governo Lula? Qual que é a sua análise sobre isso? Bom, na verdade, as emendas, aquelas que não são de relator, né? Aquelas emendas que já estão definidas na Constituição Federal, elas continuam valendo, apesar da decisão de qualquer natureza que tenha tomado o Supremo Tribunal Federal. E o presidente Lula pode utilizar dessas emendas, de nomeações, de diálogos e de alianças importantes com o parlamento no sentido de fazer com que as suas ideias, os seus projetos possam lograr isso dentro do parlamento, dentro da Câmara e dentro do Senado Federal. Nós sabemos que Lula não tem maioria ainda, né, na sua base para o ano que vem, mas tem construído a partir dessa equipe de transição a possibilidade de que no próximo ano ele consiga pautar, inclusive, algumas reformas importantes, sabendo que aquela parte tão criticada, o chamado centrão, tem a maioria das duas casas e por tanto é poder pautar um pouco das decisões que o país vai tomar nos próximos anos. Sem dúvidas, professor. Agora a gente continua, né, nesse assunto, mas olhando por uma outra perspectiva. O presidente alemão confirmou presença na posse de Lula. Além disso, outros chefes de Estado, né, já demonstraram vontade de retomar relações com o Brasil a partir da eleição de Lula. Como que o senhor imagina que deve ser o novo governo na questão das relações internacionais? Bom, Lula já foi presidente durante oito anos, né, dois mandatos consecutivos, foi seguido por sua, também, aliada Dilma Rousseff por outros dois mandatos. E nós já sabemos um pouco quais são as características importantes da política externa do presidente Lula no passado e que, muito provavelmente, serão impressas nesse novo governo. Lula tem um perfil muito mais de diálogo com os países do sul global, né, países africanos, países da América Latina. Tem uma relação esposa com os Estados Unidos, mas não tão firme, tão próxima quanto já teve Bolsonaro e Donald Trump. É importante a gente ressaltar que, enquanto o Lula governar ao Brasil, lá nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden também, que é próximo do presidente Lula, o fará, né. Então, nesses termos, Lula se apresentou, pela quantidade de tempo que ele já esteve à frente do Brasil, um país que é um player central das relações internacionais, ele já acumulou um capital político, que certamente vai facilitar com que o Brasil esteja novamente nas pautas das relações internacionais lideradas especialmente pelo presidente Lula. Perfeito, professor. Agora, a gente gostaria de te ouvir sobre a montagem do novo governo, né. Existe uma pressão para que sejam anunciados os ministros, principalmente nas áreas econômicas, né. Você considera essa pressão justa, professor? Inclusive, o presidente eleito Lula, né, agora nesse último discurso que ele fez, que foi agora à tarde, ele falou a respeito dessa pressão, por que ainda não anunciou os nomes, disse que ele já tem ali um desenho, vai, 80% feito dos ministérios e dos nomes dos ministros, mas que vai esperar um pouquinho. Bom, nesse processo de transição, todo cuidado é pouco, né. Ainda mais um governo que está sendo construído a muitas mãos, uma frente partidária muito ampla, partidos que antes não estavam agregados às ideias de Lula e do PT, agora passam a compor a sua base governativa, inclusive desejando, né, solicitando a participação no governo através de ministérios. Então, nesse momento, o presidente Lula não tem, não se pode dar ao luxo de desagradar nenhum dos campos, nenhum dos seus parceiros. Inclusive, ele anunciou ontem que os seus dois grandes aliados, Aloysio Mercadante e Glaze Rosman, provavelmente não farão parte do gabinete ministerial que eles estão montando, exatamente para dar mais lugar a outros partidos para que possam compor nessa estrutura. O mercado, especialmente, e o Congresso requerem o tempo todo que o presidente eleito anuncie quem será o seu ministro da Fazenda ou ministro da Economia. Houve algumas possibilidades adentradas, como, por exemplo, o nome do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que me parece não ter agradado alguns setores. E para que isso não traga complicações para esse processo de transição, o presidente Lula e a sua equipe preferem manter ainda em sigilo o que vai acontecer. Mas o tempo está se esgotando e muito em breve vai ter que ser apresentado quem serão os nossos próximos ministros, quantos ministérios serão, e qual será o papel de cada partido dentro dessa esfera governativa do presidente a partir de 2023. Tem dúvidas, professor. Inclusive existia uma expectativa muito grande para o presidente eleito Lula anunciar o ministro da Fazenda ainda nesta semana. Mas hoje, sexta-feira, ele discursou ali no CCBB e a resposta dele foi essa, né, dizendo que esperar, de fato, a transição de governos, que esperar um pouco. Mas a expectativa em cima da fala de aliados, né, ali do presidente Lula era de que esse anúncio seria feito ainda nesta semana. Mas estamos aqui, aguardando e observando os fatos. E queria também conversar contigo, professor, a respeito dessa relação do governo Lula com o Congresso. A gente já viu a sinalização do PT de apoio à reeleição, tanto de Arthur Lira, né, presidente da Câmara, quanto de Rodrigo Pacheco, do Senado. O que isso significa? O que a gente pode esperar, então, dessa relação? Essas duas cadeiras, a presidência da Câmara e a do Senado, são muito importantes para qualquer governo. Nós já tivemos experiências pretéritas, inclusive durante o governo da presidente Dilma, que essa quebra, né, de lealdade entre o presidente da Câmara e o presidente da República levaram ao acometimento de um processo de impeachment. Então, todo presidente busca, né, ter uma parceria bastante próxima com o presidente dessas duas casas. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso e o presidente do Senado, é o candidato do PT para se manter no cargo. E parece que ele está andando muito na frente, já fez algumas posturas importantes, porque ele está com a caneta na mão, então ele tem a máquina do Senado em seu favor, ele tem debatido com algumas bases importantes e me parece que, inclusive, ele já tem conseguido apoio de diversos partidos. No Senado haverá também um representante que está sendo veiculado pela imprensa, que é o Rogério Marinho, ex-ministro do presidente Bolsonaro e que foi eleito recentemente pelo PL e vai disputar essa vaga com o Rodrigo Pacheco. E na Câmara, parece que Lira é quase uma unanimidade, que os partidos têm apoiado, inclusive o PL, o PP, partidos da base bolsonarista, que estão apoiando a recondução de Arthur Lira, que fez uma parceria muito importante com o Jair Bolsonaro, que não me parece um aliado tão claro de Lula. No início do mandato é muito fácil de ser parceiro do governo, mas ao decorrer do mandato, essa parceria vai se desinfluindo, vai se desgastando. Seria ideal que o presidente Lula tivesse lá alguém mais alinhado ao PT, mas eu acho que não será possível. Sim. Muito obrigada, Cristo Fernendonça, professor do IBMEC, cientista político. Até uma próxima, professor. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.